Final de semana, como eu disse pra você, não foi bacana pro torcedor francano. O SESI Franca Basquete, que buscava mais um título também da Copa Super 8, e inclusive a vaga pra Champions do ano que vem, acabou tropeçando em plano ginásio poliesportivo. Temos aí as imagens do que foi essa derrota da equipe do SESI Franca Basquetebol para a Unifacisa por 94-92. O jogo aconteceu no sábado no ginásio poliesportivo. Pelas quartas de final da Copa Super 8, e a equipe francana com essa derrota se despede da competição. Tá eliminado a equipe de Franca já agora, e também perde a chance de buscar uma vaga na próxima edição da Champions através do Super 8. Agora a equipe francana vai focar nas demais competições, entre elas o NBB. Wesley falou sobre a eliminação e lamentou, obviamente. Wesley, o que dizer depois de uma derrota dessa, difícil? O Franca teve o controle do jogo em algumas partes da partida, mas acabou tomando o revés no final. O que dá pra falar? Ainda estou sem palavras. Depois de uma derrota dura, um campeonato Super 8 que a gente estava focado, treinamos bem. Não conseguimos executar algumas coisas no último quarto, principalmente defensivamente. Tomamos muito ponto. E infelizmente não damos sequência no campeonato, mas focar no NBB, focar no SLA agora, que é o que nos resta. Tchau.